Se o meu destino é você, volta e faz amor comigo Olá pessoal, eu sou a Dani E eu sou o Tomás E nós estaremos no Clube Náutico Tapense no dia 27 de janeiro Esperamos todos vocês lá a partir das 22 horas Pra uma grande festa Dani e Tomás e mais a banda longa metragem, tá bom? Vem com o Dani e Tomás Música Uma tentativa de arrombamento na agência do Banrisul na noite da quarta-feira, 25 de janeiro Deixou a polícia em alerta em tapas Segundo informações da polícia civil, homens em um furgão Sprinter branco Entraram no estacionamento que fica nos fundos da agência E descarregaram o equipamento para arrombar o cofre da unidade Os policiais classificaram o equipamento usado pelos criminosos como uma gabine acústica Que tem condições de isolar todo o som produzido pelas ferramentas A polícia civil foi acionada na manhã de hoje e solicitou levantamento pericial do local Além de recolher todas as ferramentas usadas pelos criminosos A Brigada Militar recebeu uma informação anônima ainda durante a noite De que um veículo havia entrado no estacionamento Policiais militares foram até o local Mas não conseguiram visualizar o interior do estacionamento A empresa de segurança do local visualizou as câmeras de vigilância Mas não identificou nenhuma movimentação Os policiais realizaram então uma busca na cidade e se mantiveram em alerta Já na manhã de hoje, quando funcionários foram entrar na agência Encontraram o cadeado do portão trocado e acionaram a Brigada Militar Que ao chegar no local constatou a ação e o isolou A delegacia de Itapes investiga o caso e coleta mais informações para a investigação O que é 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 o que